Yeah, yeah, yeah Não faz assim, o que aconteceu? Sei que é o fim, entre você e eu Cadê você? Já me esqueceu? Como é que eu faço pra me esquecer? Você disse pra mim, baby confia em mim Isso nunca vai ter fim, tava mexendo pra mim Nascei em Dubai, sei que não vai acontecer Sei que não dá mais, mas baby quero você Gosto das nossas brincas, quando cê senta na IA Baby não sai da minha vida, quero te levar pra França Esse seu jogo eu conheço nem bem, sua mensagem eu não olho mais Mostra você já me chama de louco, tu sabe que eu só amo essa paz Hoje eu já fico tranquilo demais, só não me liga eu não volto atrás Momentos que passam são passageiros, momentos com tempo que não volto atrás Porque não se apaga um amor como se apaga um cigarro E eu nem consigo tirar sua foto do porta-retrato Então me tira dessa pira de ficar pensando nela A tristeza me lhe atira, eu devo sair de perto dela E tudo que a vida tira pra eu não acabar com ela Naveguei de ilha em ilha pra não me afogar na terra, não